A Caixa Econômica de Cabo Verde já está a trabalhar no pós-moratório e analisar os riscos de incumprimento. As declarações são do Presidente do Conselho de Administração. António Moreira lança também um olhar nas implicações referentes ao aumento dos preços dos combustíveis. António Moreira adianta que a Caixa Econômica já está a trabalhar no pós-moratório. O Presidente do Conselho de Administração fala em fase de levantamento gradual, assalentando que algumas empresas já começaram a pagar os juros, enquanto que outras começarão a partir de janeiro de 2022. Perspectiva-se que até março as prestações sejam pagas na totalidade. Com alguns clientes, iniciou o que se pode denominar de análise de risco de incumprimento. Ou seja, algumas empresas poderão não estar em condições de retomar a prestação fim do período da moratória, que é 31 de março. E então temos que identificar já soluções, medidas, nomeadamente reestruturação, não aquela que resulta automaticamente da moratória, mas uma nova reestruturação, mais alargada, eventualmente com alargamento de prazo, introdução de outros períodos de moratória, revisão de taxa de juros, portanto um conjunto de medidas que permitam que efetivamente a capacidade de reembolso da empresa seja ajustada ao serviço da dívida, para que não tenhamos um incumprimento para aquelas unidades econômicas que de facto se revelarem sustentáveis e que desistiram da crise, que retomam a atividade e com perspectiva de poder de facto suportar o serviço. Além disso, poderá ser necessárias outras medidas que caberão ao governo. E à escala mundial, o nosso entrevistado foi também questionado sobre o aumento dos combustíveis e a sua implicação. Pois isso, é o risco que começa agora a concretizar, portanto, além da questão da retoma do turismo, portanto, a inflação, o aumento do preço a nível global dos produtos alimentares, dos combustíveis, portanto, a energia, também o aumento da taxa de juros, portanto, já começa a registrar a nível internacional uma subida de taxa de juros, o que constituirá um risco também adicional, porque o dinheiro será mais caro, as prestações subirão, algumas pessoas ou empresas terão mais dificuldade em pagar os créditos. Portanto, isto é outra face da moeda. Em perspectiva, então, 2022, ainda com muitas interrogações, não é? Muitas incertezas, ainda temos muita incerteza, apesar da perspectiva ser positiva, e bastante positiva mesmo, mas existem alguns riscos que terão de ser acompanhados. A inflação e a taxa de juros. António Moreira falava para o Especial Covid da Rádio Pública.